Auto Racing apresenta Loucos por Automobilismo Informações, entrevistas, debates Tudo pra você ficar por dentro do mundo do esporte a motor Loucos por Automobilismo está entrando no ar Com o oferecimento da Allianz O melhor seguro do mundo pra você Pro seu carro, pra sua casa, pra sua saúde Pro seu caminhão, pro seu escritório Eu chamo o meu grande amigo Edgar de Mello Filho Como vai, Júnior? Tudo certinho aí, Edgar? Gostei do caminhão Será que faz seguro pro meu Kenworth? É que eu recebi um e-mail aqui de um Comprade Eu não sei quem é Um Comprade novo Dizendo que eles têm uma empresa lá Com vários veículos e fizeram seguro, acho que de sete caminhões com o Allianz Uau De tanto ver a Allianz no Autorreio Ouvir a gente falar Que bom Fiquei feliz E aí sete já dá um samba canção melhor, né? Sete caminhões Já sai fora do Gardel Ilepera Nossa, que bom Será que o meu Kenworth Esse Kenworth americano também é o seguinte, hein? Pô, cada caminhão aí Nossa Nossa Enfim Nossa Esse e o Freightliner Tudo motor Detroit É, né? Nossa Senhora Mas que beleza Júnior, e aí? E madrugada adentro conseguiu? Madrugada adentro, não Eu assisti o primeiro Mas assim, já na fase final Na companhia de Sérgio Palhares Já o primeiro estava terminando com Sérgio Palhares já Aí chegou o doutor João Pestano Capotei nas quatro Foi um horror Saí da pista Foi um horror Aí tive assim um Sabe assim Frouxos de abrir o olho De madrugada Televisão ligada Mas estava capotado Não, assisti os dois e fiquei feliz Porque parece agora que o Sérgio Maurício Voltou lá Já é a segunda vez que está É isso Então Já bem mais solto, né? É É, já Já bem mais solto É isso aí É bom Faz parte Faz parte E os dois treinos Suzuka com sol Ah, é maravilhoso Que dia lindo Que está pelo menos no primeiro treino Está maravilhoso No segundo estava igualzinho Sol direto Nossa Dia está um dia fantástico Mesmo com a ameaça de tsunami Tufão e companhia Nossa Por enquanto Eu notei que alguma coisa estava chegando Pelos cabelos esvoaçantes de Mariana Numa reportagem que eu vi No Jornal Nacional Que inventa Mas Não sei se Se Dia estava maravilhoso Estava, né? Estava Suzuka difícil um dia assim lá, né? Pois é Pois é Você conhece bem lá, né? É Eu algumas vezes peguei tempo assim, né? Um tempo super bom Sem problema nenhum Porque quando dá para chover lá É o seguinte, meu amigo Lá tem duas coisas que É, também é É meio Até por força, né? De estar onde Onde está a Suzuka, né? É E é isso aí Às vezes você também Na sala de imprensa Você termina de fazer o buritinho Desligava Aí você não estava Ficava vendo uma notinha Ou outra ali Para esperar a rapaziada Para ir embora Aí parece que você está Numa ponte E ela começa a balançar É engraçado isso Vira e mexe acontece isso Tanto é que no começo As cabeças ficavam todas se olhando Ninguém entendia nada Depois Ninguém ligava mais Os japoneses não estão nem ligando Não, eles nem ligam E quando dá Às vezes você ficar balançando Para eles é fraquinho Não Onde é que eles balançar a orelha Aí pega só Edgar, um país minúsculo Nossa, que coisa incrível Que tem terremoto Tsunami Vendaval Em sete dias A estrada e a ponte Estão recolocadas Que coisa, né E a BR-116 Faz setenta anos Que não melhora A tal da Regis Butenco Não vão enfrentar Você sabe que eu estava lendo Uma reportagem Já faz um tempinho isso De um cara Que estava dizendo que Essas dificuldades É uma tese dele Que fazem um país crescer E o outro não É Que a dificuldade É verdade Inclusive Deu até o exemplo do Japão Que também Tem montanha pra caramba, né Nossa É difícil achar onde não tem É A terra é ruim Não nasce quase nada O que você planta Quer dizer E os caras não tem Tem pouco petróleo E essa potência, né Brincadeira É tanta dificuldade Que os caras vão Sei lá Trabalham mais Sei lá o que os caras fazem Não, é incrível Não, é incrível É um país incrível Eu nunca me cansei de admirar Tudo lá neles Tudo 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 A maneira Os modos O comportamento A cultura Sabe Enfim E a pista de Suzuka Não, é o seguinte Essa não tem Eu acho que é a melhor pista O final das 130 Olha Pra mim tá ali com o Spa É porque a outra Também tá tanto tempo Arraigada na agenda É verdade É verdade Não tem como você, sabe Não achar ela fantástica Mas Suzuka É sensacional Você vê que sai Sai, sai, sai um ano Vão no fim Volta pra Suzuka Não tem jeito É E é uma unanimidade Todos os pilotos adoram Andar lá Todos lá Todos Imagina fazer aquela 130 aéreo de pé cravado Você viu o motor faz Ihhhh É O cara não tira o pé Depois que aliviou Não aliviou não Tá cravado Bota o verdinho lá pra você ver Fica no talo É que claro Com a aderência que ela tem É A hora que você puxa o volante pra dentro Ele mata um pouquinho O carro é natural Ótimo Não, os caras tão fazendo com as abertas Nossa senhora É brincadeira aquilo Agora você dá uma escapadinha a panca Não, não Um abraço Não, não Vai aterrissar em Tóquio Aterrissar em Raneda Bom, também pode ser Raneda de preferência Que tem menos Tem que ter um pouquinho menos movimento É É Pouquinho só Eu lembro aquele Alan Mcnish de Toyota Quando escapou ali Lembra, Edgar? Não, mas Aonde o Alan Mcnish não escapou? Mostra por gentileza A Deg informa Não, e outro dia puseram ele de juiz Falei Mas como? Quem? Não Alan Mcnish era o comissário Comissário Falei Mr. Shant Não, não é possível Puseram o Mr. Shant De comissário Porque deve estar tudo solto Lá dentro da cabeça dele Não, faz tempo, né? Faz tempo Faz tempo que está tudo solto Está tudo apoiado Colado com saliva Do jeito que dá Para viver mais uns 10 anos Sem enfiar o sorvete na orelha Porque na testa ainda dá para limpar Ô boca Ô boca Mas e aí, Gil Não gostou da classificação? Enfurecidas as McLaren Enfurecidas E eu fiquei impressionado Com esse Nico Huckenberg Você viu? Esse, olha É o seguinte Esse moleque, viu? Pô, esse moleque Acelera, hein, meu? Mas não é de hoje Você viu? Aquela polia aqui no Brasil Em que pese as variáveis O moleque já mostrou serviço, viu? Com aquele carro naquela época É mesmo, é mesmo O carro era ruimzinho, né? É, e com a pista difícil A pista estava mais difícil ainda Meladinha Então o moleque já mostrou credenciais Por isso que eu não entendi Ele ficar fora um ano Lembra? Lembro, lembro Eu não entendi nada Porque ele é muito melhor Que muito piloto Que está lá dentro da categoria É porque ele não tem patrocínio É, ele não tem Esse é que é o problema Mas olha Eu acho que ele está assinando aí Por uma equipe legal Ou na pior Se ficar na Force ainda Está bonito o ano que vem, viu? Tá Ó, o cara da... Até nós colocamos essa notícia O cara da BBC O chefe lá da redação de Fórmula 1 O tal de Andrew Benson Andrew Benson, isso Ele disse que já está assinado com a Ferrari Mas ele não é... Pelo que ele diz lá Não falta mais nada Lembra quando a gente analisou Que o grid inteiro teria chance Ainda mais nessa sua política Outro dia eu estava comentando com você Que no fundo acaba sendo um tiro no pé O que eles estão fazendo com o Felipe E desestimula o cara Desestimula Que, sabe Não assina, não assina Aí fica Huckenberg De resta Daqui a pouco Sabe Luiz Pérez Sala Até Schumacher falaram Não Até Schumacher falaram Não, aí realmente Mas até nisso falaram Não Sim Não Inclusive com pesquisa AutoSprint fez uma pesquisa Imagina Perguntando para os italianos Que eles acharam do Schumacher voltar O que você acha que deu? Então É o tipo da pesquisa desnecessária Mas enfim Pelo menos movimenta E aí você vai ler Dá vontade de chorar Mas enfim Tudo bem A vida segue Vamos embora E E Milord Vai mesmo embora? Vai Agora é definitivo Com lágrimas e tudo Não é isso? Vai embora Vai embora Tem que ir Já passou da hora Faz tempo Se bem que tem um bocão Deu um papancô Deu um papanca na Spoonling Da ontem Não, mas então Mas tem um bocão Para ele aí também Viu? É Pembrae Ofereceu para piloto De teste da Pirelli De teste da Pirelli Só que estava querendo Tomar algum dele Mas Não Pagar não vou Mas o carro está à disposição É aquela Toyota De cinco anos atrás Manja Será que Sua graça Vai aceitar Ou não? Isso foi Acho que Um tapa de luva de Pelic Pelo que ele andou falando Dos pneus É Não temos os 20 milhões Para dar para ele Mas as portas Estão abertas O ouvido também Para ouvir O que ele quiser falar Ele já falou Tanta coisa do pneu Mas enfim Vejamos Agora fica Esse suspenso Que fará sua graça Deve lá ser Provavelmente Consultor De alguma equipe Ele tem que fazer isso mesmo Ele passou a vida inteira nisso Ele tem que ficar no metier Ou então montar uma equipe de pesca Em Zambuanga Porque não tem o que fazer Júnior Não tem Vai fazer o que? Com a grana que ele tem Está certo? Não tem Então Tem que fazer Fazer que nem o Nick Lauda Arrumar um bocão Entendeu? E a panca dele Que você não viu Que você não viu O segundo treino Foi uma coisa Foi um erro Meio grosseiro Aliás Tanto dele Quanto do Huckenberg Do Huckenberg não Do de resta Na hora de fazer a tomada Eles saíram da pista Fazer a tomada Na tomada Na tomada da curva Pra gerar na tomada Que foram lá fora Aí o pneu perdeu o apoio E sujou Na hora Na hora Puseram o carro pra fora Da pista O carro já saiu virando Um abraço Entendeu? Ele e o de resta Fizeram isso E o Ah e quem fez isso também Foi o Kovalainen Só que o Kovalainen Deu sorte e não bateu Ele rodou pra caramba Mas não chegou a bater Rodou lá na área de escape E conseguiu voltar Mas o Huckenberg E o Schumacher Daram belíssimas pancas E você gostou Do treino do Bruno? Pô bastante Bom né? Muito bom Mais uma vez Ele dançou no primeiro treino Quer dizer Mas aí também Não podemos reclamar Porque já estamos Cansados de saber disso Ele foi oito décimos Mais rápido que o Pastor Então Sim Mas o Pastor sempre vai alegar Não Já estava pesado Estava com 30 litros de gasolina a mais Aí sempre tem a desculpa Vamos ver amanhã na classificação Pra gente poder ter um parâmetro real dele Entendeu? Porque hoje vai ficar sempre O resultado dessa madrugada Vai ficar sempre na dúvida O que um tinha de gasolina E o que o outro não tinha Se estavam os dois iguais Então é uma variável Sabe? Que acentua muito uma diferença Então na hora da classificação Parte-se do princípio Que os dois devem estar igual Aí a gente tem uma noção Independente de quem vai ser melhor ou pior Mas você tem uma noção Do Que também agora Mais o treino Porque você vê Algumas equipes Não sei como foi com a Williams Mas algumas equipes Sentiram muito o problema do pneu Com a temperatura alta Do jeito que está lá E o tipo de pista Vai ter equipe sofrendo Com o pneu pra burro lá Então os caras vão ter que analisar Muito bem que tática vão usar E aí de repente o Bruno Pode também partir Pra aquela estática dele De chegador É Entendeu? Então o importante É assim Pelo resultado Em função do tempo Que ele virou Até pelas 35 voltas Que deu Até pelo que ele Andou mais do que ele Mas eu agi o resultado Pra ele Bom Sabe? Pra quem está com o pescoço Pra quem está com o pescoço Na guilhotina Tá bom Ah, foi bom sim Além de estar bom Tem o outro lá Tem o Pastor Cito lá Que você nunca sabe Que vai aprontar Então a gente fica torcendo Pra que na classificação De madrugada Venha uma resposta Bastante satisfatória Pra ele poder fazer O grande prêmio dele Se bem que eu diga Teve uma hora no treino É Que Engraçado Todo mundo Pôs pneu Pneu macio Tanque baixo Foi pra pista E Detonando Tipo Volta de classificação Ah Foi nessa hora Que eles fizeram Esses tempos Que nós estamos vendo Agora aqui Ah, que bom Entendeu? Quer dizer O Pastor O Pastor Foi pra pista Com o carro mais leve E com o pneu mole Pra fazer tempo Também, entendeu? E foi esse tempo aí Que ele fez Que bom 34 e 300 É Quer dizer Oito décimos Mais lento que o Bruno Você tem razão Não dá pra dizer Que é isso que vai acontecer Na classificação Não, é Só por medidas de segurança Depois a gente não Tomar no contrapeito Lógico Não, não Você tem razão Mas que teve um momento Onde todo mundo Meteu o pneu E deu só duas voltas E todo mundo Voltou pro box Aconteceu isso, entendeu? E aí Que o Mark Veio E Fez o tempo dele E tudo mais O primeiro que baixou O tempo foi o Grosjean Que pôs o pneu Que pôs o pneu mole Veio pra pista E fez um tempo Que eu falei Nossa, que temporal Aí depois Depois o pessoal Começou a baixar Aí o Weber fez Eu achei que o Que o Hamilton E o Vettel Vossem conseguir Mais rápido Mas não conseguiram O Hamilton Deu várias travadas Na Na entrada da chicane Ali E o Vettel Também Deu duas escapadinhas Também Nessa volta rápida Dele Por isso que Os dois ficaram Atrás do Weber Mas a volta do Weber Foi bonita É, né? Foi bonita Não, ele quando acerta Uma volta rápida O bicho vem mesmo É mesmo É mesmo É porque ele de bobo Não tem nada Não E Júnior E Felipe Felipe O que achou Do treino de Felipe? Ele passou muito pneu Passou Porque no primeiro treino Eu vi Alonso passando asa Vi Alonso nas quatro Guiando que nem cart Guiando que nem cart Um monte de coisa Um monte de coisa E no segundo? Não, no segundo não No segundo o Alonso Já veio mais feijão com a arroz Já veio no trilho Já veio no trilho A volta dele foi bem no trilho Inclusive Felipe brigou um pouco mais Com o carro Tá Ele reclamou Uma hora O carro tá um pouquinho Traseiro Mas depois Eu achei que no segundo treino O carro do Felipe Tava dianteiro Porque ele perdeu Ele perdeu duas tomadas Ele perdeu duas tomadas de curva Não só ele Como o Buton também O Buton também tava O carro do dianteiro Empurrou a frente É um O que te tira da trajetória Isso Entendeu? Porque aí pra dentro Ele não vai Exatamente Aí você tem que levantar o pé O Buton e o Massa No segundo treino Tavam com a frente Muito solta Tava saindo muito de frente Então eles perderam Perderam tomada De várias curvas Principalmente naquela Depois dos S Tem aquela curva super rápida Pra direita Sim E depois tem logo outra Que passa debaixo da ponte Isso Ali os dois saíram duas vezes Nossa Então tava empurrando legal A frente Tava empurrando legal Você viu que saiu a frente Não foi a traseira Você vê pelo volante Você vê pelo volante também Quando ele fica muito de pé Na vertical Quando ele fica muito na vertical É porque tá empurrando A Fórmula 1 não precisa virar tanto assim Quando ele chega aqui em cima O braço esquerdo na curva pra direita E o braço direito na curva pra esquerda Quando a mão fica inteira aqui em cima É pé empurrando muito a frente mesmo Tem jeito E aí você escuta que o cara Tem que levantar o pé Pra a frente poder entrar Por isso que eles ficaram meio pra trás Você vê Porque o Buton Tinha sido o primeiro no primeiro treino Foi o sétimo Isso 33-34 E o Felipe 33-61 Agora Edgar Fazendo muita diferença O difuso assoprado aí Porque Os tempos bem 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 Acima do ano passado Mas sabe que eu já vi umas 12 vezes Enquanto esperava você ligar 12 Só pra matar 10 foi pra matar a saudade do difusor assoprado E 2 foi pra olhar Pra olhar Pra memorizar bem a pista 10 pra matar a saudade do difusor assoprado A volta que você pôs do Vettel Lá no Na classificação Do ano passado Do ano passado Nossa Você escuta o difusor Quando ele reduz direitinho É Sabe aquela entrada do programa lá na Na GSV Que a gente brinca que o ronco tá fora do regulamento Isso Nossa Nossa nessa volta dele Tá incrível Você escuta em todas as coisas Quando ele tira o pé Como ele assopra É Que coima até a saudade Faz diferença Nossa Faz diferença Você tá vendo né Hoje foi assim 2 de graça hoje É Olha lá E eu tinha lido uma notícia ontem No 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 Autorreste Júlio Que eu queria saber o desdobramento Que eu andei fuçando hoje Mas não vi nenhum desdobramento O que? É O negócio da 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 flexibilização da asa dianteira Que Dizem as mazinhas A Ferrari andou entregando a McLaren E a Red Bull Para a FIA O que deu isso? Ficou só naquele comunicado De eles colocarem o peso em cima da asa Ou teve mais alguma medida? Não, fizeram aquilo e não pegaram nada A Ferrari acho que deu um chute É para manter o tumor Para tirar o foco deles Não fica olhando para mim Como é que esses caras estão andando tanto? Pois é Somatória por osmose Dom Alonso de tromba Puta, tromba que tinha que ir até olhando de lado Para a tromba não bater na direção Para sair por bar do capacete O tempo que virou A Ferrari deve estar Ele já normalmente tem problema de pneu Imagina lá, deve estar um inferno Tem que decidir E eu li também no Autoracing Que o Dominicali Já encontrou um responsável Que é o túnel de vento da Ferrari Você viu? Puxa, mas sinal dos tempos A Ferrari durante tantos anos Na minha época principalmente Era a rainha de ter a evolução Da evolução Da evolução em tudo Até no chaveirinho O chaveirinho deles era Dez anos na frente dos outros chaveirinhos É, você abria a chave Você falava no chaveiro Abra a porta A porta abria Eles tinham esse tipo de chaveiro Abre-te, César Abre-te, porta A porta abria E hoje eles estão com um túnel de vento Mas que abre do tempo Do 14 bis Não acredito Não, Santos Dumont Ficaria indignadíssimo Ainda mais agora Sem treino, né? A gente falou Mas agora é que tinha que ter Não, agora Que não pode treinar Júnior, tem alguma coisa errada Ou sou eu que estou fora do meu tempo? Não, tem alguma coisa errada mesmo Sabe Isso me lembra uma piada Que o grande Grande Beto Hora Contou uma vez Que eu rolei de dar risada um mês Diz que Jesus na Santa Ceia Contou os apóstolos 10 11 12 13 14 Olhou para os apóstolos E falou Vocês dois quem são? Os caras Nós somos do túnel do tempo Só o Beto Hora Para contar isso Eu capotei de rir Você fica meio deslocado Mas, escuta Quando eu não precisava Que eu podia treinar Chegava em casa na segunda-feira Dava a partida na feira Ficava andando até quinta Em feira É isso mesmo Então você queria um pouquinho mais rápido Ia para Mugello Ficava andando um mês em Mugello Mas, nossa Tinha um túnel de vento De última geração Concorde testar o avião deles Airbus testar Agora que não pode Os caras tem um túnel Um túnel de vento velho Velho É difícil, Júnior E ó Edigar Edigar Eu acho o seguinte Vai brigar Red Bull e McLaren Pelo jeito Ferrari Pela mostragem de hoje Dessa madrugada Não Quando as visitas chegaram em casa Sérgio Palhares e João Pestana Eu já estava meio convencido Que ia ser os dois Cruz Hamilton já pulverizou de cara Depois o Boto apareceu lá Meio que atropelando Lembra? Mas eu falei Puta feia coisa O Vettel escondendo E o Mark Webber se atirando Se atirando Acho que vai ficar Aí em todo caso Dormir Mas pelo visto No segundo treino Não foi diferente Não 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 foi É só o O Button ficou meio pra trás Porque realmente Errou no acerto Você ficou não Um Amai Não tem choro Fica ele Qualquer um Exatamente Mas ele vem pra cima Na classificação e na corrida Ele vem pra cima Então eu acho que Assim Sendo Realista Ferrari é Quinto lugar Se não Ninguém quebrar nada Tem que tratar de ficar na pista Pra ver o que acontece Na bandeirada Isso Trata de ficar Espera os caras se degladiarem O que sobrar é lucro O que sobrar é lucro O que sobrar é lucro Leixó são pretes E o Grojan Como ele é meio maluco também Se ele se classificar bem Vai ser difícil Ultrapassar lá na pista Esse Huckenberg também Se classificar bem Vai ser difícil Ultrapassar lá na pista Entendeu E o moleque é É de se classificar bem Porque ele não é bobo não Porque os outros Vão ter que melhorar muito Quer dizer O Button vai ter que melhorar Pra jogar ele um pouquinho Mais pra trás O Felipe também Pra jogar ele um pouco Mais pra trás Sua graça Nem sei se vai melhorar Ainda mais agora Que já passou o bastão No 400 por revezamento Eu acho que não Sua graça vai ficar na dele Talvez o Nico Possa vir Mas O Nico O Nico Foi mal Porque ele perdeu Grande parte do treino Um problema Uma hora eu vi Uma hora eu vi aquele maldito Tratorzinho que me mata Do coração até hoje Invadir a pista Pra tirar o carro dele Eu não me conformo Com aquele tratorzinho Teve que trocar o motor Eles vão insistir Eles vão insistir E já ficou 5 Eles vão insistir Até um embutir Embaixo daquele tratorzinho Enquanto um Não embutir Embaixo daquele tratorzinho Eles não vão ficar satisfeitos Em todo caso Eu vi tirando o carro dele No primeiro treino Aí voa o motor É Voa o motor Ah tchau Então Menos 5 Então Voa o motor No No Dele O Kimi Tem problema no Cass É Porque sua graça Já traz 10 No longo Não traz Traz 10 É Sua graça Já traz 10 Se precisa trocar um câmbio Vai largar Da Indonésia É Exatamente Exatamente Que coisa É O Niko Eu não sei se ele vai perder 5 O Niko Porque Eu acho que Nesse treino Nesse treino livre Acho que ele andou Com o motor velho Ah Tá Entendeu Então talvez ele não perca 5 Tá certo Entendeu Talvez ele não perca 5 Mas Mas ele se deu mal Só pôde dar 19 voltas O Schumacher também se deu mal Só deu 13 voltas Porque bateu E o Kimi também Toda hora que focalizava ele Ele tava com um pneu verde E um outro pneu vermelho Porque só saia na 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 área de escape É Focalizava o carro dele Rrr Na área de escape Pneu verde Aí Rrr Na área de escape Pneu vermelho Escuta É E o Kimi também se deu mal Porque Quebrou o Kers Mas logo no começo Esse Kers Continua Tá feia essa coisa Esse Kers Na Renault Tá feia Aí eles conseguiram arrumar E ele voltou pra pista Faltava Sei lá 15 minutos Pra acabar o treino Então ele deu poucas voltas Também É Aí teve que se achar lá Junto com o Koba É E não teve jeito Não teve jeito Foi em 14 Porque ele não teve tempo De acertar o carro Nada Entendeu Engraçado Sabe eu se machuquei Júnior Eu achei que as áubres Viriam mesmo Um pouquinho melhor Em Suzuka Viu Quebrei a cara Eu também achei Eu também achei Como diz o poeta contemporâneo Mifo É Eu achei que as áubres Iam a pita Pelo que elas andaram Nas piseiras Eu falei Nos caras Vão encher o saco lá Só se esconderam Júnior Porque olha Nenhum dos dois hoje É mesmo É mesmo E o Koba Ele estava possuído Em casa Possuído Nossa Ele deu uma arrumada Em cima da zebra Nossa Igual bailarina Fazendo o Pai Dedê É Ele arrumou ali Em 30 centímetros Ele deu um drible da vaca No carro Foi Foi Ali ele está em casa O Koba Está mesmo Conhece todos os caminhos Tudo Esperei Eu gozado Eu achava que Conjecturantes Eu falei Pô A Sáubres É capaz de encher o saco lá Pelo menos hoje Nada Talvez em ritmo de corrida Eles sejam melhores Pode ser Vamos ver Também eles vão dar Uma mexida para amanhã Tem o último tênis livre Hoje ainda Às 11 da noite Isso Eu achei Não sei porque Eu achei que fosse 11 da manhã Não Eu Eu votei Pelo e-mail Eu falei Bom De repente iluminaram Seguiram Singapura Eu estou por fora Porque eu não vou Mais atrás Dessas Eu não falei nada Eu não vou contrariar Mas Fiquei mesmo Aí depois chegou O e-mail O Salvador Estou louco Ah bom Agora melhor Eu vou ficar quieto Porque aí eu mando Um e-mail Ele vai dizer Você não sabia Que iluminaram a pista Não deixa eu ficar quieto De repente Singapura fez Por que o Japão Não pode fazer É lógico A Grécia A Grécia está sem nenhum puto E vai fazer uma pista De Fórmula 1 Está pensando o que Agora os caras Estavam com fogo Mesmo no país Isso mesmo Isso mesmo Bom Então foi isso Acho que o treino Foi bem legal Foi sim Foi sim Eu pelo menos Gostei do primeiro Até porque Eu matei a saudade De Suzuka Que é bem legal Para você ver Aquela pista Muito técnica É Nossa Muito O caboclo Precisa ser do ramo Para andar forte E Edgar Eu não sei O pessoal fala tanto dos S Eu acho demais Aqueles S Adoro Aqueles S Mas eu não sei Para mim A curva mais técnica De Suzuka Talvez uma das mais técnicas Do calendário É a Spoon Porque você É Você viu Que é uma dupla tomada Que você tem que fazer Nela Você faz uma tomada Tipo Claro Uma escala muito Diferente Mas na proporção Do comportamento Do carro É É mais ou menos Como o Tala Em Tarumã O Tala Larga Você faz a primeira perna Mas vai reto No meio dela Para poder Virar na segunda perna E só que no Tala Dependendo do carro Que você vem Tem que frear Mas O antigo O antigo O antigo O antigo sol Você tinha que fazer Em duas etapas Fazer uma tomada Para a primeira perna Depois na metade do sol Soltar o carro lá fora Porque na saída do sol Ele apertava um pouquinho De curva longa Que era o sol Nossa Nem falei Que delícia Que era Nossa Uma delícia De curva Aliás Colocaram aquela foto Lá Das duas de lado No fórum É Você viu Para a gente matar a saudade Ei Peterson Isso Mas nossa Bota Ali é 35 graus No mínimo Viu Que coisa É espelho Só que precisa avisar Que são Precisa lembrar Que são dois pilotoes diferentes Não achar que é foto aplicada Primeiro pintaram o capacete E puseram atrás Não São dois carros É que os carros são parecidos Né Mas são dois pilotoes diferentes Que com aquele monte de pneu Vindo daquele jeito Era alacarte Alacarte Ah é E o S O que tem de gostoso Que é uma curva Que Toda curva Que você tem que encher o pulmão E prender Ela é deliciosa Sabe Que você vem na aproximação dela Você tranca o ar Prende o pulmão Né Porque o lago do Boticário Vai apertar Opa Opa Não venha me dizer que não Porque quem tem Tá lá Não passa nem agulha Não Mas que agulha Pô Você tá brincando Agulha faz um estrago É É assim Na primeira perna Você tá aquele tradicional Passei Na segunda Deu Na terceira Consegui Isso Em um décimo de segundo Cada uma Né É Deu Passei Que bom Acabou Que é muito rápida E muito Mas sabe Mas muito rápida E sabe Tum 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 E a precisão Do movimento É impressionante Você tem que ser preciso Se você virar um pouquinho mais Você já sobe em cima É Já sai do traçado Aí desarruma pra outra Isso Então é constantemente Durante 500 voltas 900 voltas É no mesmo lugar No mesmo Não pode dar uma erradinha Tanto é quando você dá uma erradinha Ver o que piora a volta Muito né Uma erradinha que você dá Ver o que piora a volta Porque se você errou na primeira Você perde a segunda A terceira E o resto E é toda retona Que começa a subir Também E é ruim você começar Uma reta Com o motor mais embaixo Que deu uma errada Entendeu Então é Por isso que Toda curva Que antecede Qualquer reta Ela é importantíssima Por isso que depois Ao longo do tempo As pessoas foram Na realidade Que o S antigo Perdeu o sabor Que tinha antigamente Que como os carros Vão ficando muito rápido Hoje você mata O S antigo Em Interlagos Você mata Porque prevalece O pinheirinho É Você tem que caprichar No pinheirinho Porque o pinheirinho Entra a ser daquela retinha Que se tilinga Pro pico de pato Isso Se você fizer o S Muito rápido O S velho Você espalha E vai lá fora Aí você fica Sem tomada Pro pinheirinho Sem tomada Pro pinheirinho Você tem que arrumar O carro Pra poder acelerar Nisso você já passou Da metade da curva A hora que você acelera O cara que acelerou antes Lá na entrada Já te passou voando Trocou a marcha Na sua orelha É Ele passa Trocando marcha Na sua orelha Porque o motor trepa Não é mais que ali desce O motor trepa Eu parei uma coisa Se eu tiver errado Alguns pilotos Na Fórmula 1 Não fazem a tomada Pro Pro pico de pato Eles vêm no meio Da pista E viram Não Porque o carro É muito rápido Você não precisa de tomada A tomada Você sempre tem que ter Um meio termo Pra tomada Porque você ficando Por dentro É que nem o O laço Em Tarumã Você pode ficar por dentro Porque você começa A contornar ela mais cedo E acelera mais cedo Conforme não tem muita força Você ganha na metragem Tem algumas curvas Que você não precisa Fazer tomada E aí você encurta Pra você ganhar na metragem Se você puser um GPS Você vê No Racing Festival Tem pilotos A gente Pelo GPS A gente monitora isso O Gregório monitora O Zezão monitora isso Enfim E a gente acompanha Tem piloto que percorre 30, 40 metros A menos que outro na pista Caramba 30, 40 metros Isso é traçado É de traçado isso Nossa, eu pensei Que fosse dar uns 10 no máximo Não Tem piloto que faz 30 30 metros Dá 30 metros de diferença Nossa Sabe É 2 aqui Mais 3 metrinhos ali Mais 4 ali Sabe Quando acerta uma volta boa Assim Isso aí de 10 metros É toda hora Um sempre é melhor que o outro E nesse quesito Tem alguns pilotos Que são São experts nisso aí Aí que dá Conhecer bem a pista É Zé Córdoba É um Zé Córdoba É um perigo Para achar traçado Ele andou muito tempo De Clio E Clio traçando dianteiro Ele não tem muita força No motor Então você precisa ganhar Na metragem e aproveitar O pequeno motor que tem É verdade Outro que se bobear Te deixa com as calças Na mão na metragem É o Cacá Também é O Cacá é um indigesto Com metragem Ele acha um caminho Que você diz Pô Você vê aqui a chiquinha De Fiat Ele passa para um lugar Que ninguém passa E às vezes só na chiquinha Aqui ele põe a 2 décimos Todo mundo Que enlouquecia todo mundo Pô Onde esse cara está tirando 2 décimos na chiquinha? Traçado É Que é uma somatória Júnior É uma somatória É verdade O tempo é uma somatória De distância percorrida De reaceleração De retomada De aproveitamento de motor Então você No computo final Você tem o tempo Que às vezes você consegue Numa coisa Então você vê Você tem os trechos Às vezes você vê Em dois trechos Maravilhosos Erra um pelinho No último trecho Já dançou a sua volta Entendeu? Por isso que você pega A volta virtual Às vezes é um segundo e meio Mais rápida Se você pegasse O melhor trecho de cada um Os três melhores trechos Um de cada piloto Você ia ter uma volta Um segundo e meio Mais rápida É verdade Só que o cara não consegue Ele acerta o primeiro Acerta o segundo Erra o terceiro Às vezes ele erra o primeiro Mas acerta o segundo E terceiro Às vezes acerta o primeiro E o segundo trecho Erra o terceiro trecho Então nessa somatória E aí Para algumas categorias Essa metragem é importante Agora para outros Quando você tem muito motor Nossa Vem do jeito que vai Apotou, manda E tchau O motor responde O troço trepe E vai embora Entendeu? O duro é quando você precisa Sabe, levar o motor no colo Você não pode deixar o motor Baixar de giro Aí complica Aliás, quanto menos potente O motor Mais vale isso Que você está falando Exatamente Aí fica importante Porque você está ajudando O motorzinho Aí com outros carros Teoricamente Na mesma condição Você acaba levando vantagem Ainda mais se você Quando tem motor Motor fraco Se você frear muito Dentro da curva Você mata totalmente Aí matou Não, se tiver que retomar Um abraço Tem que aproveitar tudo Sem escorregar demais É, isso mesmo Então você vê Como tem ciência nisso Porque às vezes você não mata Só que você escorrega tanto Que você perde tempo Que você escorregou E outra Quando você não tem motor Não adianta você pôr de lado É, lógico Perder tempo Porque ele não tem motor Para te tirar Ele vai arrastando Pega uma borracha Que você passa no papel E passa ela de lado Em vez de passá-la de comprido Porque a resistência dela Vai ser muito maior Você perdeu tempo Não tem dúvida Entendeu? Mas essas coisas Vêm com o tempo É isso aí Bom, vamos Para as perguntas Bora É, tem um aqui Que te conhece Edgar É o Roberto Lessa Roberto Lessa Roberto Lessa Primeiro post dele No fórum Centoani Ele diz assim É Gostaria De saber Se você acredita Que o Schumacher Bom A pergunta dele Já está respondida O Schumacher Não vai fechar com ninguém Já está aposentado E aí ele fala assim Em tempo Edgar Lembra de mim Sou jornalista aqui do Ceará E ainda estou na pesquisa Sobre automobilismo cearense Claro que sim Nossa 200 anos Roberto Lessa Da antiga Da antiga É verdade Que bom Legal que você está Acompanhando a gente Que bom Roberto Um grande abraço Abração Bons tempos Saudade de Eusébio Eita autódromozinha Arretado Viu Gostei de andar lá Gostei muito E o pessoal lá É de outro planeta Viu Eu tinha um amigo Que era Era Fiúza Roberto Fiúza Nunca mais vi Na realidade Mas gostaria muito De encontrar Roberto Fiúza Porque É assim Uma daquelas pessoas Que recebe a gente Maravilhosamente bem Eu tenho muita saudade Da corrida de Fortaleza Eu Tite Catapane Foi pra lá Foi uma canalhada boa Pra lá Viu Foi muito legal correr lá Muito legal Eu estava falando Com o Horst Ele foi lá No autódromo Porque eles estão fazendo Um campeonatinho Lá de protótipo Bonitos carros É mesmo Bonitos carros Olha Gostei Gostei Achei legal a pista Também Traçado Que bacana Legal Tomara que Precisa isso Precisa dar uma desembestada Eu acho Tem muita gente que gosta Nossa senhora Tinha um pessoal Ali em cima Fantástico Estão indo da fonte Nunca mais ver essa gente Nunca mais Nossa Foi uma outra época Maravilhosa Maravilhosa Valeu mesmo Robertão Um abraço Viu Sempre que precisar Disponha Depois o Fábio O Fábio Bonato Pergunta Assim pra você Edgar Com o anúncio da Goodia Com o patrocinador Da Corrida do Milhão Na Stock Estaria a Rosinei Eu não entendi a pergunta Estaria a Rosinei Campos Tendo pesadelos Com uma possível vitória Nesta prova Ele já sentou Não bateu Estaria ele dormindo No BD Não sei Bom Depende se já conseguiu Empurrar os pneus Porque uma vez Disseram que ele ia pegar Em espécie Money, money Ah Lembrei Era um pneu Um alto Não Como é que é Como é que é Pneu alto Meinha Pneus foram Seu carro Ô Loco Viu Mas isso acontece Não De repente pode ser Porque também Está difícil Larginhar hoje Viu Dinheiro hoje Na mão Só quem faz Quem tem realmente Fábrica de fazer dinheiro É Tio B O resto Precisa correr atrás Ah não Só Tio B Tio B tudo que põe a mão Transforma em ouro É mesmo Ah não tem choro Não tem jeito Tio B não brinca Não Tio B não brinca Você já quer comprar lá Um outro autódromo Já está mandando proposta Não tem A Fórmula 1 Deve tudo a ele Deve mesmo Por isso que eu estou preocupado O dia que ele for É mesmo Deve tudo a ele Tudo 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 Por mais defeitos que ele tenha Não Pode ter todos do mundo Só ele E outra Só ele sabe Administrar isso Como ninguém E como ele é bastante E como ele é bastante bobo É isso Ele quer comprar o autódromo O melhor autódromo Que o tio que fez Eu acho Só É verdade O lá da Grécia De Istambul Ah não E tem um De Istambul né É isso Para mim É a melhor pista Que o tio que fez Mas é então O tio bebou Enfim Tiraram justamente Essa pista Do calendário Talvez já tirou Pensando nisso né Eu tiro Eles têm O maior prejuízo Isso Eu vou lá e compro O preço de banana É Quanto vocês querem 200 mil Não Vocês estão malucos Não Mas quando você dá 2 Não Não vem Então O que vai correr lá Fica aí com as moscas Vai correr cachorro lá Põe o coelho na frente E larga atrás Junior Excuse me Pegue o pódromo Não tenho que andar lá Aí os caras Telefone Pode ser 4 Em 2,5 Eu falo Onde o cara põe a mão O cara transforma em ouro Não adianta Eu queria ter 10 mil Vezes mais defeito Que ele Porque onde o cara põe a mão Vira ouro E só casa com gostosa Tá mal ele Enfim Pode ser 4 Não Não Mas é Queríamos 200 Isso é uma afronta O cara oferece 2 Depois de 2 meses Os caras estão pedindo Pode ser 4 2,5 Assim mesmo Em 4 vezes Tá certo Eu não vou mexer nas minhas aplicações Em Zambuanga Pra pagar cash Eles estão malucos Não estão usando para lá Estão usando para depósito Vizinho Não está correndo nada lá Se não for cachorro é cabelo Mas enfim Ai que ótimo Bem por aí Ele é demais Sou fã número 1 dele Não adianta Não tem nada Junior Procura Não tem nada parecido Porque ele já tem quase 90 anos Então Imagina que o que isso era avião Com 25, 30 anos de idade Estudava a nona sombra A sombra Ele era o único homem Que andava na Inglaterra Sem sombra Se eu olhava Todo mundo tinha sombra do sol Ele não tinha sombra Não Ele não tinha O cara é muito rápido Eu nunca vi uma cabeça Tão rápida pra fazer negócio Eu nunca vi Ele consegue Se oferece Às vezes de repente Ele olha pra um isqueiro Ele vê que daqui a 10 anos Esse isqueiro vai Ele já compra agora E esquece Joga em casa Daqui a 10 anos O troço vira ouro Não adianta Bom O La Roca La Roca Pergunta assim Olá Grande Adalto Mãe Alianz Indiabrado 250 polegadas Cúbica de Edgar Opa Gostei da Mãe Alianz Abenço Gostei Gostei Com a ida do Sérgio Pérez Para a Macriari E levando consigo O patrocínio do Teomex Opa Calma O Teomex vai ficar na salva Vai ficar na salva Também É isso Pode ser que também É lá pra É isso Pra McLaren Mas que vai continuar na salva Vai Porque a Vodafone espirrou da McLaren Parece que sim Então se espirrou Abriu uma boquinha Como ficaria a equipe de Peter Salva Que necessita tanto do grana Vai continuar lá La Roca É vai Vai sim Será que eles pegariam o Esteban Gutierrez Então Hoje Foi Na Na coletiva Lá de Suzuka Que foram Os chefes de equipe Algum chefe de equipe Foi a Monisha Lá Da Salva E ela escorregou legal Quando perguntaram Se o Esteban Gutierrez Que vai É uma bagrona Também Se você vive no meio de bagre Diz-me com quem andas Que direi quem é Nossa Passou um óleo de peroba Ah mas Não Eu diria De peroba Nas mãos E no corpo Aquele de rícino de bacalhau Insegurável É Quando você olha O seu olhar já escorrega É isso mesmo Imagina Ainda mais com a escola de Peter Que isso Outro assunto Ligado a patrocínio da F1 Se diz em relação A PDS É PDVSA Isso Aparece que tem uma eleição Agora Tá pra estourar a eleição Ele é candidato também Mas parece que já mandou Prender lá o concorrente O cara parece que passou No sinal vermelho E mandou encarnar Teve uma coisa parecida Dessa Porque perguntaram lá pro A Williams vem toda hora Dizendo que o pastor Vai continuar Lógico que ele quer Ele que continue Com aquela grana toda Quem não quer Claro Mas não Nos tempos bicudos De hoje Tempo de cegonha Exatamente Mas aí ontem Perguntaram pro pastor E ele falou Não tem nada garantido Não Não tem nada garantido Eu preciso ver lá Como é que tá O negócio do patrocínio Não sei não Não foi garantido Nem minha presença Na Fórmula 1 Ele falou Então quer dizer Podemos ter Alguma surpresa Aí também Não sei Pode ser que não Pelo contrato Que ele tem Que ele tem Com a Williams Até onde a gente sabe É evidente É isso O patrocínio Precisa ser depositado Até 31 de outubro Do ano anterior Ou seja Ele tem mais Alguns dias aí Pra se manifestar E cair na conta Exatamente Exatamente Mais 25 dias Pra cair na conta Da Williams Pra garantir O ano que vem Então vamos ver O que vai É o que vai dar isso Porque agora Tá na hora Dos caras também Que pagam Se manifestar Porque Já tem coisas aí Que eu me disse Que precisam ser tomadas Então já tem que estar Com Já os depósitos Os FIIs Já tem que Sabe Estar garantidos Enfim A vida A fila anda A fila anda E assim Não caiu na conta Outro Já tem fila Você vê esse menino Como foi bem No primeiro treino Hoje O Vandergaard lá Foi Mas Foi bem Mas o Bottas Não foi É Pois é O Bottas Não foi Acho que teve um pouquinho De dificuldade Lá em Suzuka 18º A 1 segundo Do Pastor Cito Pois é Isso assim Nos deixa um pouquinho Mais esperançosos Nos deixa mesmo É Se bem que Não podemos avaliar Por isso A gente nunca sabe Que tipo de lavagem Cerebral Foi feito também No cara Tipo Meu Agora não pode Mais nem escapar Porque Sabe Já estamos no pau Da viola Vai saber Pode ser Então De repente Do nada Só você Testar O que ele vai testar Vai testar nada Vai testar a durabilidade Óbvio Mas Não sei E aí Deve ter aí Esse menino mesmo Que eles lembram Esse Esteban Gutierrez É outro que estaria Deve estar louquinho Para pular para a Fórmula 1 Sim Não tem um desses moleques Que é que não sonha Em pular para a Fórmula 1 Não vai porque não tem boca Porque hoje Acho difícil Alguém querer pagar HRT Em todo caso Porque você sabe Que é um dinheiro Que vai para o Trash Vai para o lixo Então Mas Com Com as equipes Você vê O próprio O próprio Camarada Não está garantido Não Diz ele Que não tem patrocínio Meu Deus Deve ser uma profanação Então o que que é Fechou lá A matriz Eu acho que o camarada Está fora da Fórmula 1 É mesmo Eu acho que está É porque No money No drive No drive Que coisa E uma coisa Que está acontecendo Na Fórmula 1 Eu queria até Conversar isso com você Com essa falta Total Total De treinos A gente não está vendo Nenhum novato Que seja Bota mesmo Claro O cara que a gente Pô Esse cara Quando sentar Na Fórmula 1 Vai detonar Mas Júnior Você está Num raciocínio Que Tanto faz sentido Que você pode ver O próprio Alonso Quando falou isso Quase que foi crucificado Em outras palavras O Alonso Não estou vendo ninguém Ele tem feito mais Que o Felipe E é O cara foi crucificado Por isso que o seu raciocínio Está certinho Júnior É isso mesmo Não tem assim De fazer chover Não vi Também não De mudar assim A estrutura meteorológica Não Não vi Eu acho que a Fórmula 1 Tinha que pensar nisso Porque daqui Alguns Daqui Sei lá Dois Três anos Na hora que Alonso E Hamilton Vetter Começaram a ficar Meio velhos O Alonso É o primeiro Que vai ficar Meio velho Dessa turma Sim Sem dúvida Como é que vai repor Tem que repor Os caras Entendeu É complicado E sem treino Eu acho que a Fórmula 1 Tinha que ter treino No mínimo Esse treino Que eles fazem Para jovens pilotos Tinha que ser O trípulo De treino Exatamente Exatamente Três dias Não é nada Por que o cara Pega a mão em três dias Do Fórmula 1 Né Edgar Que é um carro Totalmente diferente De tudo O cara já guiou Na minha opinião É simplesmente impossível É por Não dá Você não consegue Pegar nem os cacoetes Do carro Não por Tem cara que já está guiando O carro Há meio ano E ainda não se achou Com o carro Garanto pra você Ainda não se achou Com o carro Garanto Que desse grid aí Tem uns Quatro, cinco Ou seis pilotos Que ainda não Não tem intimidade Com o carro Porque só anda em corrida Oh Falou intimidade com o carro Você viu quem que vai testar Para Lotus No final do ano Narigudinho 2 Narigudinho 2 Carinha de papai Você viu Nossa Narizinho de papai Igualzinho pai Igualzinho Narigão igualzinho Viu Puxa vida Um pouquinho mais alto É um pouquinho mais alto É verdade Puxa a mãe Mas que coisa Vai testar a Lotus Vai testar a Lotus Também vai ser a primeira vez Dele no Fórmula 1 Então Então E ele vem de protótipo É porque ele ganhou Ele entrou só naquelas carras Aquela Euro Series Isso Na Euro Series Da Renault 3,5 Depois daquilo Só para o Sport Protótipo Carro Sport Não guiou mais Não no Porto Ele precisava de um tempo Para poder se ambientar Não é chegar lá Dá 30 voltas Que vai resolver o problema Vai resolver mesmo Não Não é assim O contrário Pode até fazer feio Não é Aí depois De repente Você acaba pagando Por um pato Que Sabe Você não tem como Sabe Fórmula 1 Porque assim Você não testa Porque precisa economizar dinheiro Aí precisa economizar dinheiro Porque não testa E aí quando você vai andar Você treina sexta Sábado e domingo Mas o treino que você anda Por isso que a situação do Bruno É difícil Porque o Bottas anda no primeiro treino Ele sobra o segundo treino Da sexta O treininho de uma hora do sábado Mais a classificação Depois a corrida Aí não senta mais no carro Quando ele vai sentar no carro É uma outra pista Mexe na regulagem do carro Mexe nas respostas do carro Mexe no comportamento do carro É outro carro Então você não consegue criar Aquela simbiose com o carro Aquela intimidade com o carro Para conhecer os cacoetes do carro Você vê como alguns pilotos Estão perfeitamente à vontade nos carros O cara vai buscar o limite do carro E vai buscar o limite do carro mesmo Agora a outra As pessoas não são iguais Alguns pilotos têm um pouco mais de dificuldade Precisariam de um tempo Principalmente os novos Principalmente os novos E você vê O Schumacher que chegou lá Com 117 títulos Tomou uma surra do carro É isso mesmo Está tomando até agora Em que pese a idade Então em que pese Mais experiência que o Schumacher É impossível E isso Tanto pesou Que ele acusou o golpe Que sabe O Fórmula 1 A Mercedes foi levando ele Para as cordas Para as cordas E baço Baço Fígado Baço Sabe Os caras já estavam com a toalha Na mão para jogar Se o juiz não abre contagem Meu Porque sabe Você toma no baço Toma no baço A joelha sem perceber Quando você olha O juiz está contando Se você for Está contando Claro Você está de joelho É meia hora Isso quando não deita e dorme Sabe Porque o é baço É fígado É baço É fígado Desce nego Isso Estamos falando Michael Schumacher Só a graça Mais conhecido como o Miguel Isso mesmo Está certo Agora você imagina Um moleque Que chega Com uma vontade louca Está certo Está bom Já guiou tudo Renault 3,5 EuroCiris GP2 Está bom E Só que na hora Que ele senta no foguete Muda o comportamento Porque muda a carruagem O carro é quase 10 segundos Mais rápido Que um GP2 Júnior Júnior Os cães ladram E a carruagem passa Nessa não dá tempo É Já passou Os cachorros Não entenderam O que aconteceu É isso mesmo Os cachorros Não dá nem palatir Porque já Ficou só o porno Então Agora você imagina O cara O cara Precisa se enturmar Um pouco Então tinha que ter Uma sequência Sabe Para ele poder Dizer Não Realmente eu Fui buscar o meu limite No carro E fui pegar o limite Primeiro que o cara Já senta com medo De dar um porrão Sabe que se der um porrão Não é Para baixo de 200 É Não é Para baixo Segundo O tamanho da conta Porque no way E o crash E o pay Está certo O tamanho da conta Segundo Muitos Sentam naquela Não pode bater Não pode errar Não pode rodar Não pode fazer nada Tem que rezar Para o motor Não espacar Porque depois Até Não Mas esse motor Estava muito velho Não Mas veja bem Sabe É Muito relativo Então complica A vida Dessa meninada Que está buscando O seu lugar ao sol Exato Eu acho que esse conceito Precisaria ser modificado Porque a GP2 Ela é muito boa Ela dá muito Mas não são todos Você vê O filho do Alan Prost Ele vem De protótipo Quem garante Que ele não pode ser Um bom piloto também Mas ele precisaria De uma adaptação Lógico Não é da noite para o dia E pelo menos eu vejo assim Não é da noite para o dia Que você Vai buscar os limites Principalmente o limite De um carro Arisco Com o Fórmula 1 Exatamente É que ele realmente É fantástico Ele é pregado no chão Mas a hora Que desprega Que a gente vê É só A única maneira Que você vê Que ele está rápido É quando a merda bate Que não para mais Exato E você olha andando Você fala Pô eu sento lá E faço igual Mas faz hein garotão Você faz Faz hein Vai ver o tamanho Da merda Que você vai fazer Bom O Jarbas O Jarbão Tem um assunto aqui Que é o seguinte Mais uma vez O projeto Do Instituto Anderson Fittipaldi Foi aprovado Sob a lei De incentivo Do esporte Vem à tona Esse escândalo Está sendo formado Porque o dinheiro Arrecadado com a lei Não é investido No Brasil Mas o que as pessoas Esquecem É que não é só Brasileiro Quem mora no Brasil Nascido no Brasil É brasileiro Em qualquer lugar do mundo Independente Se o dinheiro Vai ser investido No país ou não Aí ele põe um link Lá Do problema A opinião dele É que a nossa Realidade esportiva É fragilizada Mas vem cá De onde está saindo Dinheiro para a construção De estádios Reformas E o cacete a quatro Para a Copa do Mundo Do bolso Ou da cueca De deputados É que não é Não conheço O projeto a fundo Mas pelo pouco Que sei E me corrija Se eu estiver errado Esse dinheiro Vem dos lucros Das empresas Que investem No Pietro Não é roubado De nenhum bolso Vem do chocolate Da Garoto Que eu compro Inclusive o Edgar É fã É todo dia E outros produtos Da Garoto Muita gente Tem uma imagem errada Sobre corrida de carros Acham que em todas As categorias do mundo As equipes Tem orçamentos Extraordinários Como os da Fórmula 1 Apenas gostaria De expor minha revolta Pelo alarde Feito sobre o projeto E sou o procurador Que contestou o projeto No mínimo Esse cidadão Quer se promover Ou deve ser um Daqueles que guardam Alguma cueca Deixa a minha opinião Rápido Se tem uma lei E se você faz A coisa dentro da lei Você não pode contestar O que você pode fazer Se você achar que está errado É mudar a lei Mudar a lei Então Então se a lei diz Olha Adalto Você pode Na sua calçada Colocar Pintar ela de verde Azul Amarelo E rosa Eu vou lá e pinto Se depois acharam Que ficou feio Não adianta Querer me multar Ou me levar Para a justiça Não A lei diz que pode Eu pintei Então muda a lei Sim Muda a lei Diz que a calçada Tem que ser A calçada de uma rua Como aliás Devia ser aqui no Brasil Eu dou exemplo Da calçada Porque calçada Realmente Aqui é um horror Devia ser A rua Mas não é só isso Aqui na Granja Nem tem Então Aí pelo menos tem Aqui nem tem Bom A calçada devia ter Um padrão Todas tem que ser De cimento Não pode ter buraco Se tiver um degrau Tem que ter uma rampinha Aí sim Mas se não tem lei Você faz do jeito Que você quer Então não adianta Reclamar depois Entendeu Então eu concordo Com o Jarbas Eu acho que O Emerson Usou a lei O neto dele É brasileiro A empresa Que está Que está patrocinando É uma empresa Não é uma empresa Pública É uma empresa privada Eu não estou vendo Problema nenhum nisso Acho que estão fazendo Escândalo à toa Mas Sei lá O que você acha Julio Na realidade Eu acho que Esse contexto da lei Ele Você vê As diferentes Interpretações Que isso tem Quando No STF Você tem Nossa Agora você falou tudo É Você tem Um Dos Juízes Com uma linha De raciocínio E praticamente Pelo menos até hoje Três ou quatro contrários Mas a lei é uma só Só que um Vê de uma maneira E outros Estão vendo De outra maneira Como é que o cara Quer absorver Aquilo do juiz Seu E você viu Como ele se bate Naquele ponto de vista De que não existem Provas Dentro do foco dele Perante o que está Escrito Nos termos da lei Da visão dele Não tem A gente sabe que é um absurdo Que é Passar recibo de otário Sabe Dizer que o genuíno Não sabia Outro Ninguém sabe nada Nesse governo Não, mas ele assinou Ele assinou Ele deu um aval moral Pô, para com isso Ó, é quanto é Quarenta milhões Olha, eu vou assinar Só para dar uma forcinha Pô, legal, hein Puta assinatura Do grande cacete Então E E assim Mas escuta Mas Não era para Para o dinheiro Ir Para os partidos Aprovarem Para os caras Votarem nos partidos Do PT Na legislação Na Na É, exatamente Nos projetos do PT Para poder aprovar Era Então tinha que ter Alguém do partido No meio O carequinha lá Milagreiro De BH Não ia fazer isso Sozinho Pô, vai ser Vidente Tá certo Seu delúvio Quer dizer que o delúvio É culpado E o outro Não Ah, eu só queria entender É, pô Então Você vê como A variação da lei Como ela varia Depende muito De como você lê Se você lê Meio de lado Ela diz uma coisa Se você lê Ela de frente Ela diz outra Se você lê Ela de cima Ela diz outra Porque eu não consigo entender Júnior Então Baseado nessa Primeiro Eu acho que seu Emerson De bobo Não tem nada Lógico que não Não vejo nem cacoete Nem Assim Atitudes subrepetícias Que poderiam Lembrar um cacoete Como André de César Alguma coisa Não tem Não Não ia dar cara Para bater agora É lógico Agora Nessa altura Aos 49 do terceiro Da prorrogação Não Júnior Eu acho que não Enfim A empresa que resolveu Por dinheiro Foi uma decisão dela Eu continuo com a minha Eu só não Eu vou repetir O que eu já disse Eu ainda não avaliei O Petro Porque eu não conheço A categoria que ele Está disputando Eu também não Quando ele subir E vier para categorias mais Por exemplo Quando ele chegar na picape Onde andando assim A gente já consegue Ter uma ideia Você vê que Quando você sugeriu Que o Nelsinho Já apurasse para a Nationwide Você vê que na hora Eu também já endossei embaixo Eu também acho E que legal Parece que ele ouviu Que parece que ele vai também Para a Nationwide Vai disputar as duas Pelo que eu li Então é um segmento natural Onde você pode fazer Uma avaliação melhor Agora Se essa empresa Se a garota Resolver enfiar dinheiro Porque a história dos estádios Todo mundo sabe O Romário está aí Está cansado de espernear A gente sabe Tem razão E hoje Deve ser eleito Pelo 40º ano O seu Nusman Que é outro que Grudou com os dentes Na teta E não é que não larga o osso Não larga a teta Não larga a teta Isso mesmo Não larga a teta Está certo? Porque ali daquela teta Não sai eleito Sai muito cifrão Então E será releito Pela 90ª, 50ª, 70ª vez Então Não tem o que fazer Então é assim Gastam-se 400 milhões No estádio aqui Mais o hospital da cidade Então continua com gente No corredor Deitada no chão É, é Exatamente Está certo? Exatamente E o estúdio Continua miserável O professor continua ganhando mal Paga uma merda Para um professor Um cara que É o cara mais importante Desse país Lógico, lógico O cara mais importante Desse país Quer dizer Então aqui é valorizado É super endeusado Um cara que educou O dedão do pé Esse tem todas as Benemerências Todas as referências E o professor Que pode dar educação E cultura para esse país Não é nem lembrado Tem que viver De um salário de fome Ou então Dar 10 aulas por dia Começa às 6h30 da manhã Para 15h para uma Isso Para poder ainda chegar em casa Tomar um banhinho Tomar um cafezinho E voltar para começar outra vez Para ter um salário decente Dormir só final de semana Imagine Quando dá Fora as aulinhas extras Para pegar uns biscatezinhos Para poder beliscar mais algum Porque se não Coitado Se ele for depender do salário dele Porque tome 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 Só toma Então Se a lei diz que pode O Emerson embarcou nessa E a garota está pondo dinheiro Não tem o que contestar Eu acho Se a lei O promotor deve ter encontrado Algum respaldo na lei Evidentemente Para estar questionando Em função das suas reclamações Que se analisado Se julgado Será encontrada então Ou alguma procedência Ou não Mas a coisa fica enrolando Então assim Não dá para misturar Infelizmente as coisas Porque está tudo errado O ideal aqui seria Fecha Zera A receta Vamos começar tudo E optar tudo errado Os valores aqui São totalmente distintos Estão distorcidos Totalmente Não sabe Exatamente Então É assim Esse cidadão Que acabou de deixar o governo Mas o partido dele continua Infelizmente fez muito mal Para este país Só que nós não conseguimos Reclamar na hora Agora vamos ficar espermeando Agora até arrumar Você vai ver o tempo Que vai levar Vai levar Vai levar Então Eu lamento Que precisava Ter um pouquinho Mais de suporte Tá bom A situação lá fora Não está para pê Você vê os países Que estão atravessando dificuldades Nós por enquanto Ainda bem ou mal Estamos conseguindo levar Vai maquiando daqui Vai maquiando dali Tira um IPzinho dali Isso Isso Tá certo Vai Básico Impressionante Básico Tudo Tudo nas coxas Tudo um jeitinho Exatamente O glorioso nas coxas Então Não tem jeito A gente lamenta Mas É claro O Emerson Viu a brecha Como muitas brechas Existiram com a tal Da lei Do incentivo Da lei Rouanet Nossa Mas o que vazou De água Pela Rouanet É brincadeira Não era nem torneira Era manilha E agora Vai reclamar Então Assim Não acredito Que o Emerson Ele viu Leu a lei Claro Cercado De bons Advogados Os caras Olharam Não Dá pra entrar Aqui A garoto Topou bancar Pau na máquina Lógico Que outros sigam Se a lei Tá aí Tá favorecendo Pode favorecer Outro Não tem dúvida Tá certo Encontrei Geraldinho Geraldinho Rodrigues Que tá aí Mexendo com mil Coisas Mil eventos Que foi da Reúnion E Geraldinho Continua mexendo Porque a lei Também pode Favorecer A ele Amanhã Ele pode Também Querer fazer Outras Coisas Como ele Também já Foi empresário De muitos pilotos Pode continuar Lógico Se a lei Tá aí Por que não Aproveitar Todos aproveitam Por que não Vão aproveitar Nós que temos Vontade De fazer Alguma coisa Pelo esporte Os caras Do futebol Você acha que Não usam Nossa senhora Todos os times Davam mais de 100 milhões PNSS Por aí Sabe Vai E quando chega O oficial de justiça Pois não Não é que Não o Abreu Eu vou te dar O endereço do Abreu Tá aqui Vou marcar aqui No papelzinho Aqui O Abreu mora Nesta casa Aqui Manda Vai receber Na casa Do Abreu Tá certo Que fazem Só 35 anos Que empurram Com a barriga Agora Levar uma delegação Para o interior Da Argentina Para fazer o fiasco Que fizeram lá Para na hora Que ligar a luz Saia um traque E ter que jogar Com vela Isso pode Quanto não se gastou Dessa barbaridade Cadê o dinheiro Cadê o dinheiro Seu Lula Cadê o dinheiro Seu Lula Devolve Seu Lula Cadê Seu Marinho O Zé das Medalhas Cadê o dinheiro Isso aí pode Que é para o futebol O futebol É o circo Desde Roma Que você precisa Da pão E circo O futebol É o circo E com o pão Nós empurramos Com a barreira Então Jarbão Durma-se com esse barulho É isso aí Edgar O Xandó Pergunta 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 seguinte Curto e direto Xuxu aposentado Edgar O que fez sua graça De melhor E de pior De pior Tem uma lista É enorme Isso nos meios policiais É conhecido como Perereca Puxa a perereca Aí do homem Chefia Deixa comigo Tuim 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 Ela vai crescendo No chão E de pior O próprio O próprio Xandó Pôde escolher Não é verdade A escolha Também Não podemos esquecer Da época Das parcerias Dos parceiros Mas Não É claro Que ele teve Uma importância Foi um piloto Que aproveitou Muito o momento Sobe tirar Partido desse momento Em termos de marketing Em termos pessoais Aproveitou Uma fase De transição Do automobilismo Mas teve O Xandó Como todos nós Teve seus prós E os contras Ninguém é perfeito Nós humanos Às vezes Incorremos Em damos As nossas cabeçadas Também damos As nossas erradas Ele infelizmente Sai por cima Da canjica Demorou Xandó Vou dizer pra você O que eu já tenho Cansado de dizer Cansei de dizer aqui Eu nunca teria voltado Você tem que saber A hora de começar A hora de fazer E a hora de parar Se você não souber Parar na hora certa Depois você vai correr riscos Né? País que não aprende Não sei se foi Santayana País que não aprende Com seus erros do passado Vai repeti-los E vai sofrer de novo Você tem que O cara foi Achou que poderia continuar Não Eu volto e mato Quase morre Quase morre Então É aquela lei da Fórmula 1 Cuidado Deu a primeira bendada Deu a segunda Não dá a terceira Porque a estatística Mostra que na terceira bendada Foi Então Assim Eu acho que ele Se expôs A Muitas situações Que ele não precisaria Ter se exposto Por causa de uma paixão Ele tem outras mil maneiras De fazer a paixão dele DTM está aí Tem 500 mil categorias Para ele aí Então Enfim Mas Realmente foi uma época Marcou Na sua passagem Pela categoria Deixa aí títulos Para trás Impressionantes Recordes Até porque Muitos Nem tinham mais condições De concorrer Porque você vai concorrer Com morto Não tem como Lógico Então Aí realmente Em números Em números vai A coisa vai embora Mas Ainda garante Que no fundo Ele ainda leva aquela Mago de querer Passar o Rubinho No número de grandes Fremes Mas enfim Vai saber É uma pena Xandó Mas eu acho que Vocês apaixonados Eu acho que Melhor do que eu Sabem O que ele fez De bons resultados Estão aí E o que também As trambicagens Tudo vai do momento Pintou Xandó é muita grana Xandó É muita Grana Veja que a grana É tanta Que o amor Pela McLaren Desde criancinha Foi pro espaço Foi pro espaço Tá certo Foi só balançar lá Antigamente Chamavam as Deutschlandmarks Hoje chama eu Balançou O cara Arrumou a malha E foi correndo Viu Só faltou beijar Mas não beijou Mas vai beijar Dia 1º de janeiro Vai dar um beijinho Na estrela Mas é Porque dinheiro É dinheiro Xandó Então é assim Eu só lamento Que ele acabou Passando por coisas Que ele não precisaria Ter passado Xumacher Podia ter ficado Na dele Numa posição Sabe Intocável Mas Quis correr Atrás da paixão Como o tempo Passa Porque só eu Fico velho Xandó Aí ele se expôs A molecada Vem com a faca No dente E com a baioneta Na mão Só Deu no que deu Vai sair Meio pela porta Dos fundos Ou pela porta Do lado É da vida Xandó Abraço É isso aí Bom, última pergunta Do dia O Léo Gomes Lembra um negócio Interessante Aqui O último fim de semana Nicolás Costa Piloto carioca Formado aqui Na Fórmula Futuro Foi campeão Italiano Da Abarth Da Abarth Italiano e europeu Ele diz inglês Acho que foi italiano e europeu Isso me remeteu Ao seguinte pensamento A Fórmula Futuro Tinha tudo pra dar certo Bons pilotos Bom pacote promocional E técnico Mas não vingou O Edgar já explicou isso Não vingou Tem a ver com os pais Que tinham um certo desprezo Da categoria Porque a organização Não deixava fazer O que eles queriam Como faziam no kart Ou tem a ver com a estrutura Do cartilho brasileiro Que está horrível O Léo É um pouquinho de tudo Porque veja Quando A gente sempre brinca Que a gente não sabe O que é pior Mãe de miso Ou pai de piloto E na realidade Se você for levar A sério isso A coisa é complicada Porque o Léo Como se diz lá no sul É o teu piá Não tem jeito É o teu piá E aí Se o piá Não está andando na frente O motor é uma merda A tambagem está errada A relação de marcha Não presta Mas é igual para todo mundo Mas a minha está quebrada Não tem jeito Então Para administrar isso É complicado Eu lembro que a gente Brincava muito Não puxa vida Precisamos fazer um gris De 25 carros O ano que vem É muito pai É muito pai Não é muito pai Bom mas tem só nove Tá bom O nome sendo administra Tromba Brigada Bate boca O Léo Quando eu fui Quando eu estive Administrador do autódromo Teve pai que puxou O revólver no cartódromo Teve pai De piloto Que está correndo De protótipo Na Europa Que puxou Berro Entendeu Uau É o teu piá Léo Você Não sei se você já é papai Deve ser Mas se não for logo Será Com certeza Quando é o teu piá É diferente Arde na sua Por baixo Da tua pele Então Ainda quando você é um pai Assim de bom senso Que tenta entender Leva Mas quando você tem aquele ímpeto Porque tem muito pai Que tem aquele ímpeto Que como é a maioria do pai Na Itália Quando o neném sai da barriga da mãe Ele espeta duas bandeiras Uma na mão direita do moleque Com a bandeira da Itália E outra na mão esquerda Com a bandeira da Ferrari Sai na janela e grita Esse é o futuro piloto da Ferrari Não Não é que esse é o futuro piloto da HRT Esse é o futuro piloto da Ferrari Agora você imagina a trajetória Para chegar lá E normalmente não chega Então você cria Uma série de grilos Até porque também Se não tivesse Psicólogo Perdeu o emprego Então Sabe A coisa é complicada Num mix de tudo No final No frigir dos ovos Lá no No funil Léo A gente tem que lamentar Porque os carros eram super modernos Esse Sine na Tura Era um carrinho muito bem feito Uma aerodinâmica incrível Super atual Super moderno Os carros eram muito bem equilibrados Nossa Eu vi pilotos aí Nem Saiu o Nicola Você vê De bobo não tinha nada Foi para lá De Abarth E foi brigar com os carros E está Está na jogada Então Como Outros meninos Que passaram pela categoria Que tinha tudo Mas sabe Chega num ponto Que você não tem suporte Não tem apoio Outros organizadores Ficam enchendo o saco Atropelam com datas A CBA facciosa Atende outros interesses Os pais reclamam Meu Deus Saco Estoura Você acorda de pé direito Ou com o pé esquerdo Sai pelo radeirado da cama Você fala Chega E infelizmente Nós ficamos na mão Fazer o que né Leozão A vida é assim A vida é séria Infelizmente mesmo Eu digo Apostas Apostas Vamos lá É Uau Uau Eu estou totalmente Sem palpite Porque Só sei que vai ser Red Bull Mas que lá É Eu só estou em dúvida Mas eu vou arriscar Vai Eu vou Mais uma vez Eu vou de Vettel e Vettel Vou de Vettel e Vettel Vai Também nem vou ficar pensando Muito que não adianta Eu vou de Vettel e Vettel Eu vou na minha lógica Que sempre Putz Eu vou de Buton Então eu vou de Weber na pole E Buton na corrida Porque Luiz Hamilton tem que ganhar Tem que ganhar Ou tem que bater É Então Ele não tem chance É ganhar 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 Ou ganhar Mas se não ganhar Tem que bater Então É a única chance dele E aí torcer pro Buton Tirar ponto Do Fernando Alonso E o Vettel também Então falando Então eu vou mudar Eu vou de Hamilton Hamilton Vai de Hamilton É porque ele não tem outra Pensa bem Ele não pode fazer Ele só pode ganhar Não mas assim Vote com consciência Não é verdade Você tem razão A mesma que você terá domingo Não Você tem razão Você tem razão Porque veja bem Aquara não tem mais aquela de Voterm Não Não tem É ou é Eu não estava votando Eu não sei Eu achei Que ele estava dando tudo Nesse treino No ciclo de treino livre Eu achei que ele estava dando tudo Nesse treino E não conseguiu superar O Weber Entendeu E ele Ele deu tudo Ele deu Ele Fritou bastante os pneus Usava a pista inteira Ele estava realmente É mas os caras Aí já devem ter feito conta Devem ter mexido No acerto do carro É Também pra nós Júnior É uma aposta Meia no escuro Porque o ideal Seria se fazer Depois da classificação Aí você tem uma ideia Claro Mas a gente tem que ir No meio do escuro Não tem jeito Eu vou de Hamilton Eu vou de Hamilton É um pouco de risco Eu sou Veteu sábado e domingo Você é Hamilton sábado e domingo Pronto Vamos que vamos Tá bom Ah e você vai Vai narrar o Racing Fest Isso é Domingo tem Racing Fest No Brasil Pelo anel externo Deve vir tudo embolado Deve ser legal O anel externo O anel externo não foge muito Não foge Porque é tudo pra direita E carro torto Igual na Nascar também É tudo igual Só vira pra direita Tem uma só de levezinha Pra esquerda Mas assim É bem suave O resto é tudo direita 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 Então também Muda tudo o acerto do carro O carro de lado O carro torto É tudo igual Cambagem Precarga de mola Muda tudo Então de repente Os caras conseguem As equipes são muito boas Conseguem um pacotinho lá Que vai vir embolado Vai ser legal Vai ser interessante ver E tem a Copa Yamaha também Com a Zerril Que sempre é gostoso Ver a Zerril O campeonato tá bom Também externo? Não, não Yamaha é o circuito completo Tá Aí senão já manda recolher Não é o Não é o Badical car É o Como é que chama? Agora só porque Eu quis me lembrar o nome Como chama nos Estados Unidos Mesmo o carro? Tem um nome especial Já manda recolher Já vem recolhendo Segunda-feira eu me lembro o nome É um nome especial Que tem que é Que é o camburão deles Lá que recolhe Lá chama Tem um nome especial Não sei o nome Segunda-feira a gente se fala Tá bom Bom, e hoje indo pra Brasília Daqui a pouco Então tá boa a viagem Júnior, obrigado Bom domingo Grande abraço Segunda-feira Nas bancas lá Até mais Um abração Graças, Júnior Tchau